E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui agora no caminho pro Energy Stadium E aí você pensa assim, né? Pô Mancha, e se no dia do Super Bowl tivesse a chuva toda? Eu vou me molhar lá no jogo? Não, gente O Energy Stadium tem teto retrátil É uma obra de arte o teto retrátil do Energy Stadium Foi o primeiro da NFL E vocês vão ver lá, o estádio, no dia do Super Bowl Se o tempo estiver bom, vai ficar aberto Se estiver ruim, vai ficar fechadinho e climatizado lá dentro Não tem preocupação com calor, com frio e com chuva E aí E aí E aí